O negro quer viver, pede que pare a opressão E nessa terra imensa, ele só quer libertação Negro, negro, luta pela liberdade Esquece, voe a passagem e vem viver feliz Onde não há divisão de branco, quer dizer, melhor que o negro Onde todos os povos consigam viver com direitos iguais Para quem serviu a tal abolição Se o preconceito marcaram a estrada de uma nação Para quem serviu a grande abolição Deixaram Mandela, nosso líder negro, nosso irmão Negro, negro, liberdade é um negro Liberdade é um negro, negro O negro se libertou Aê! Negro, negro, liberdade é um negro O negro, liberdade é um negro O negro se libertou Negro, negro, liberdade é um negro Negro, negro, luta pela liberdade Esquece, voe a passagem e vem viver feliz Onde não há divisão de branco, querendo ser melhor que o negro Onde todos os povos consigam viver com direitos iguais Para quem serviu a tal abolição Se o preconceito marcaram a estrada de uma nação Para quem serviu a grande abolição Deixaram Mandela, nosso líder negro e nosso irmão Negro, negro, liberdade é um negro O negro, liberdade é um negro O negro se libertou Negro, negro, liberdade é um negro O negro se libertou Negro, negro, liberdade é um negro O negro, liberdade é um negro O negro, liberdade é um negro O negro se libertou Aê! Negro, negro, liberdade é um negro O negro, liberdade é um negro O negro, liberdade é um negro O negro se libertou Aê! Negro, negro, liberdade é um negro O 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 negro se libertou Tchau, tchau.